Música Volte e sou Mas não tem jeito Hoje eu tenho que chorar Minha casa não é minha E nem é meu Este lugar Estou só E não resisto Muito eu tenho pra Música Solto a voz Nas estradas Já não quero parar Meu caminho É de pedra Como posso sonhar Sonho feito de brisa Vendo vem terminar Vou fechar Muito o que viver Vou querer Amar de novo E se não der Não vou sofrer Já não sonho E hoje faço Do meu braço 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 Solto a voz Nas estradas Já não Já não Já não quero E se não der E não Já não Não vou sofrer Sonho feito de brisa, vento vem terminar Vou fechar o meu pranto, vou querer me matar O que será que me dá que me bole por dentro? Será que me dá que brota a flor da pele? Será que me dá e que me sobe as faces E me faz corar, e que me salta os olhos A me atraiçoar, e que me aperta o peito E me faz confessar, o que não tem mais jeito De dissimular, e que nem é direito Ninguém recusar, o que me faz mendigo Me faz suplicar, o que não tem medida Nem nunca terá, o que não tem remédio Nem nunca terá, o que não tem receita O que será que será que dá dentro da gente Que não devia, que desacata a gente Que é rebelia, que é feito um mago ardente Que não sacia, que é feito estar doente De uma folia, que nem dez mandamentos Vão conciliar, nem todos os ungüentos Vão aliviar, nem todos os quebrantos Toda alquimia, nem todos os santos Será que será, o que não tem descanso Nem nunca terá, o que não tem cansaço Nem nunca terá, o que não tem limite Que será que me dá, que me queima por dentro Será que me dá, que me perturba o sono Será que me dá, que todos os tremores Me vem agitar, que todos os ardores Me vem atiçar, que todos os suores Me vem encharcar, que todos os meus nervos Estão a rogar, que todos os meus órgãos Estão a aclamar, e uma aflição medonha Me faz implorar, o que não tem governo Nem nunca terá, o que não tem vergonha Nem nunca terá, o que não tem juiz Dizem que essa música que eu vou cantar agora O Chico fez em aproximadamente dez minutos Tal era a revolta dele naquela época Tem dias que a gente se sente Como quem partiu A gente estancou de repente Ou foi o mundo então que cresceu A gente quer ter voz ativa No nosso destino, manda Mas eis que chega a roda viva E carrega o destino pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião No tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A gente vai contra a corrente Até não poder resistir Na volta do barco é que sente O quanto deixou de cumprir Faz tempo que a gente motiva Mais linda a roseira que há Mas eis que chega a roda viva E carrega a roseira pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A roda da saia morrata Não quer mais rodar, não senhor Não posso fazer serenata Que a roda de samba Que a roda de samba acabou A gente toma a iniciativa A viola na rua canta Mas eis que chega a roda viva E carrega e carrega a viola E carrega a viola pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração A roda da saia morrata Não quer mais rodar, não senhor Não posso fazer serenata Que a roda de samba acabou A gente toma a iniciativa A viola na rua canta Mas eis que chega a roda viva E carrega a viola pra lá Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração O samba, a viola, a rozeira Um dia a fogueira queimou Foi tudo ilusão passageira Que a brisa primeira levou No peito a saudade cativa Faz força pro tempo parar Mas eis que chega a roda viva E carrega a saudade Pra lá Queria que vocês cantassem, olha Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Roda mundo, roda gigante Roda moinho, roda pião O tempo rodou num instante Nas voltas do meu coração Quem quiser dançar pode também, hein? Parece que dizes Te amo, Maria Na fotografia Estamos felizes Te ligo afobada E deixo confissões no gravador Vai ser engraçado Se tens um novo amor Me vejo a teu lado Te amo Nem lembro Parece dezembro De um ano De um ano Dourado Parece bolero Te quero, eu Te quero Dizer que não quero Teus beijos Nunca mais Teus beijos Nunca mais Vai mais Vai mais Te esqueço De fato No nosso retrato Pareço Tão linda Te ligo ofegante E digo confusões No gravador No gravador É desconcertante Rever o grande amor Meus olhos Meus olhos molhados Insanos Insanos Dezembros Mas quando eu me lembro São anos Dourados Ainda te quero Boleros Nossos versos São banais Mas como eu espero Teus beijos Nunca mais Teus beijos Nunca mais Saindo do camarim De repente Eu tomei Uma sombrinhada Na cabeça Eu achei Que tinha caído O teto Mas foi Com o cabo Da sombrinha E Olha que eu Olhei Nenhum sangramento Um pouquinho Só Mas assim Não exagerado Mas realmente Houve um corte E Olhei pra trás Quer dizer O teto não tinha caído Olhei pra trás Uma senhora De aproximadamente Os 80 anos Que se chama Dona Julieta Falou Você não tocou A música Que eu queria Bem Qual que é a música Que a senhora queria Falou É a música Que eu vi Que eu vim aqui Pra assistir Então eu não vou Pagar o ingresso Muito bem Qual que é a música É essa que a gente Vai tocar aqui agora Esta canção é mais que imagina Quem dera Quem dera fosse uma declaração de amor Romântica Sem procurar a justa forma O que me vens de forma Se é pra morrer Se é pra morrer Quero morrer contigo Que a solidão Se sente acompanhado Se sente acompanhado Por isso às vezes Sei que necessito Eu dou Eu dou Eu dou Sentirias descoberto A minha pele Mais despinta os poucos Me abris o peito Quando me acumulais De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrota Rezando o credo Que tu me ensinas Olhe o teu rosto E digo à ventania Yolanda Você Yolanda Eternamente Eternamente Mais um Está gravando Yolanda Yolanda Eternamente Agora só vocês Sem instrumento Ninho Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda Mais uma Que está bonita Yolanda 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 Eternamente Yolanda 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 É a fotocópia do Chico Buarque de Holanda. O pessoal adorou o show. Está de parabéns. A voz muito bonita. As músicas uma maravilha. Eu acho que vai ficar preguiça aqui em Joinville, Ricardo. Olha, primeiro é uma honra muito grande. E eu acho que até mais que uma honra, um privilégio. Estar fazendo esse show em Joinville. Eu que sempre estou vindo aqui a Joinville, a Santa Catarina. Sem a menor rasgação de seda. É um lugar, é um estado que eu admiro até pela educação musical que tem aqui. Eu vejo que a plateia tem um respeito enorme pela música. Mas esse privilégio, essa honra, eu digo, Maestro, por estar aqui nesse show. Vou te chamar de você. Claro, claro. Mas que me recebeu aqui, como todo mundo da plateia. Sem um sinão. Te agradeço muito pelos arranjos maravilhosos. Maravilhosos que a gente teve a oportunidade de fazer aqui essa música. Muito obrigado, Maestro. Que honra. A tua escolha por esse ídolo, o Chico Buarque, é fantástica. Porque ele é um grande músico, um grande poeta. É um grande harmonizador. As harmonias fantásticas. Então, pra gente que é músico e gosta disso, pra mim foi um prazer redobrado. Quer dizer, pra mim não foi trabalho. Pra mim foi recreio. Uma vez eu fui em uma workshop de um músico de banda de rock. Sim. E o cara tocava muito, aproveitava. Aí o pessoal perguntou. Ô meu amigo, quando tu tá de férias, tu não tira férias? Tu não descansa? Aí ele olhou pra tudo e falou assim. O que eu tô fazendo aqui pra vocês é meu recreio, eu tô descansando. Então, a música pra mim é um descanso. Eu não canso fazendo música. É, inclusive eu fiquei sabendo isso, eu acho que é digno de registro, que o maestro José Melo é uma pessoa que incentiva de todas as formas, de todas as maneiras, os músicos aqui de Joinville, da região aqui. E incentiva, não só, tô te falando, colaborando, inclusive financeiramente, mas abrindo espaços, fazendo com que a música Joinvilleense chegue. Como eu cheguei ao senhor, estar aqui tocando hoje é um privilégio, vou te falar, uma honra mesmo. E é pra poucos. É pra poucos. Muito obrigado. Muito obrigado por esse convite que tá sendo... Ricardo, o prazer é meu. Eu poderia falar que a música do Chico Buarque, tocada pelo maestro José Melo, é como se fosse uma tabelinha Pelé e Tostão aí. Pelé e Tostão mais ou menos. Tá bom. E olha que eu sou atleticano. É, exato. Tostão ou Pelé e eu aí só assistindo. É, tá bom. Ricardo, foi um enorme prazer. Sim. E esse show que nós fizemos hoje aqui vai ficar no meu coração. Sim, com um público enorme. E eu vou ter um público muito... O pessoal veio. Celesto. O prestigioso. Olha, fantástico. E esse... Eu vou passar esse show num programa, num meus dois... Vou em dois programas. Maestro Melo da grande TV. Babitonga, essa televisão de Joinville, que está prestigiando todos os eventos culturais da cidade. Isso é muito importante. Muito importante mesmo. Eu aqui até faço um apelo agora pra nova... os novos governantes que deem uma olhada com bastante carinho pra essa nossa televisão. TV Babitonga, Joinville. Vai ser uma grande televisão. Vamos dar força porque eles estão dando a maior força pra arte da cidade. Isso aí, Nazário. Obrigado. Muito obrigado. Prazer. E vamos fazer mais outros shows, se Deus quiser. Vamos fazer mais. Obrigado pelo Tobal, o Roger, pela presença de vocês aqui até tarde, prestigiando esse evento de música aqui na nossa Liga de Sociedade. Obrigado e até a próxima do programa Maestro Melo. Obrigado e até a próxima. Obrigado. Amém.